Música Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste Boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do boletim casavirada.net Uma fuga foi registrada no centro educacional do adolescente localizado em Mangabeira, zona sul de João Pessoa, na Paraíba. O jovem conseguiu escapar quando era atendido no complexo hospitalar Tarcísio de Miranda, Buriti, mas infelizmente foi recapturado logo em seguida após ser atropelado por um carro. O jovem fraturou a costela e voltou para a unidade. Foi publicado no paraiba.com.br em 22 de abril. Um motim foi registrado no centro de atendimento socioeducativo em Palmas, Tocantins. Os jovens atearam fogo em colchões na última cesta, no bloco A da unidade. A gerência do sistema socioeducativo disse que a situação foi controlada e não houve feridos. Não foi informado a reivindicação dos jovens. Foi publicado no G1 em 23 de abril. Três servidores da Fundação Casa da Baixada Santista morreram por Covid-19 desde o começo da pandemia, sendo que no total 158 trabalhadores e trabalhadoras já foram diagnosticados com a doença. É o que aponta o G1 em matéria de 24 de abril. As unidades com mais casos são a de Praia Grande com 50, São Vicente com 49, Guarujá 36, Peruíbe com 32 e Mongaguá com 18. Semana passada falamos aqui no Casa Virada sobre o surto de Covid-19 na unidade da Fundação Casa da Cidade de Marília, com 16 servidores infectados e um morto. Nesta última semana foi registrada a morte de mais um servidor do local. Outros dois trabalhadores seguem internados. A Fundação Casa diz que todos os jovens serão testados. E agora, depois das duas mortes. Saiu no G1 em 19 de abril. E agora, último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 23 de abril. São 4.957 jovens nas unidades do Estado de São Paulo até esta data. E foram testados 6.364 jovens, aplicados 8.637 testes, com 692 jovens confirmados com Covid-19, 41 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.017 ativos na Fundação no momento e 1.695 casos e 29 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medidas sócio-educativas, publicado no dia 22 de abril. Há 8.605 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 6.560 servidores e servidoras e 67 mortes, todas de profissionais das medidas sócio-educativas. Foram testados, até o momento, 21.404 jovens privados da liberdade e 25.321 servidores e servidoras. E essa foi a edição 114 do boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente não consegue nem falar aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Estamos também na rádio comunitária Cantareira, na faixa Contra as Pisões, sempre às 14h, às terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobediência sonora.humilharal.org Acesse ao Casa Virada no Desobediência sonora.humilharal.com Acesse ao bandits, toys aux homens everte Private Jactividade eник mãe ou Asimilharal.com Nag características às 20h, às 24h, às 13h. Ze cuộc offline deuta quando um increment inteira com umание externo e investimento recentemente executado richtig mais權 posicionado.com Obrigado.